Já falamos bastante aqui no Vida e Saúde que os hábitos alimentares saudáveis são constituídos desde a infância. Mas será que na prática isso funciona? Numa festa de aniversário infantil, por exemplo, o que fazer? Nós vamos mostrar nessa matéria que é possível organizar uma festa gostosa, divertida e vegana. Tortinhas, canapés, cupcakes, são comidas comuns que encontramos numa festa de aniversário. Mas na festa da Nicole é tudo vegano. Desde quando ela nasceu a gente começou a se preocupar um pouco mais com a qualidade da nossa dieta, principalmente por causa dela. E aí nós não somos vegetarianos, a gente consome carne, apesar de ser em pequena quantidade, mas consumimos. E a dieta vegana é uma dieta que todos podem comer, idosos, crianças, é uma dieta saudável. E a dieta dela é bastante baseada em frutas, verduras, legumes. E acho que a dieta vegana atende bem a isso, né? Então nós gostamos e optamos por isso. Há três anos, Emy investe tempo e dinheiro no ramo da alimentação saudável. Além do restaurante, na capital de São Paulo, ela cozinha para festas e eventos. Eu me interessei pela alimentação vegana, porque eu acho que hoje as pessoas estão procurando uma alimentação mais saudável fora de casa. Porém, a gente não acha quase alimentação saudável. E quando a gente acha, é muito caro. Então, quando eu quis montar esse negócio aqui, foi para agregar as duas coisas. Comida saudável com preço justo. Para que as pessoas pudessem poder ver que realmente é possível você ser estritamente vegetariano. A Emy já é uma amiga nossa, um pouco antiga, digamos assim. Já desde antes dela ter o restaurante, a gente conheceu a Emy com o sonho de ter um restaurante vegetariano. Nós não sabíamos que ela ia fazer um restaurante vegano, na verdade, né? Então, da amizade nasceu o conhecimento. Desde quando a Nicole foi apresentada a Deus na igreja, nós já fizemos o almoço da apresentação dela com o restaurante da Emy. E agora a gente está continuando isso. A ideia surgiu porque, à medida que os clientes começaram a comer aqui, eles perguntaram se eu poderia fazer. Eu já fazia bolo, já fazia alguns doces, fazia salgados. Eu falei, por que não ajudar as mães a fazerem a festa? Eu comecei a pouco a pouco, mas eu tenho tido bastante procura para fazer festa, principalmente de mães que estão preocupadas com a saúde das crianças. Nós somos o que nós comemos, né? E a gente acredita que uma criança que aprende em casa o que é importante comer, depois, quando ela sair de casa, quando estiver sozinha, enfim, ela vai saber escolher melhores alimentos. Nós não proibimos a Nicole de se alimentar de guloseimas, chocolates, essas coisas. Mas a gente já percebe nela, desde agora, que ela não se interessa muito por esses alimentos. Talvez, pode ser que isso seja uma tendência natural dela, mas a gente acredita que também um pouco é parte da educação que nós demos. A gente não consome com muita frequência esse tipo de alimento em casa. Então, ela aprendeu a dar preferência a frutas mesmo, no lugar de outros doces, outras guloseimas. Longe do que muitos pensam, a dieta vegana não traz prejuízos à saúde da criança. Essa é a segunda festa que a gente faz da Nicole e nós optamos em todas as festas, na maioria das festas que a gente faz, na família, inclusive, não só na dela. A gente opta pelo almoço, porque o horário do almoço é um horário de refeição que todos se alimentam. Geralmente, as pessoas não deixam de almoçar. Então, a gente opta pelo almoço e o cardápio veio um almoço. O que você serve, o que você serviria num almoço? Enfim, e a partir daí nós elaboramos o cardápio. Hoje nós vamos fazer um almoço totalmente saudável. De entrada, nós vamos fazer um quiche de legumes com palmito, canapés variados com legumes também. Um dip com vários, um molho com vários legumes patiados. De prato principal, nós temos estrogonofe, nós temos bife vegetal a molho madeira, cuscuz marroquino, batata sauté e arroz 7 grãos. E de sobremesa, nós fizemos naked cake, aquele bolo com bastante fruta, sorvete de frutas e muita fruta. Obrigado. 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 Obrigado.